Fala pessoal, estamos de volta aí, então vamos dar sequência aqui a nossa simulação. Então aqui agora a gente vai vir em simulation, novo estudo, análise estática. Já está dando um erro aqui, por conta das cascas, tem um monte de casca aí sem espessura definida. Então as cascas são todas na espessura da alma, não, não é nem todas, essa casca, essa casca aqui ó, clica com o direito, editar definição, ela tem 15,4 mm, aqui ó, ela já até demonstra como é que ela vai ser, ela está considerando o plano médio, 15,4 mm, então, já foi uma. Essa casca aqui é a alma, clica com o direito, editar definição, a alma tem 9,1 mm. Essa daqui é a alma também, clica com o direito, editar definição, 9,1 mm. Essa aqui, clica com o direito, editar definição, deixa eu pensar, que é bom colocar 15,4 mm, fechamento, 15,4 mm, 15,4 mm, clica com o direito, editar definição, 15,4 mm, clica com o direito, editar definição, 19,1 mm, clica com o direito, editar definição, 31,4 mm. com o direito editar definição 9,1 com o direito editar definição 13,4 aqui não tem, clica com o direito editar definição 15,0 na 4 aqui não tem,9,0 na 1 editar definição 15,4 editar definição 9,1 vamos ver se já foi todas aqui ó todas as espessuras dessa parte tá definida né agora tem dessa parte aqui ó não sei quanto que é o reforço, vamos descobrir aqui não é inteligente meia, só que eu dou meia eu vou tá fechando ele aqui, não salvar então esse cara tá todo definido, vem aqui clica com o direito editar definição 12,7 então aqui ficou esses dois cara e o tubo né clica com o direito aqui ó editar definição 12,7 falta o tampo, o tubo, essa chapa e essa chapa, então eu vou vir aqui, abrir recente dimensão inteligente meia a de baixo é 19,5 vamos ver esse cara aqui, ele é meia também, meia, o tubo vamos ver o tubo vamos ver o tubo 9,52 que parei tá então vamos vamos lá pro nosso modelo vou tá salvando ele deixa eu achar o tubo aqui ó editar definição 9,52 só que aqui no tubo ele tá gerando plano médio vai dar uma interferência então vou jogar pra dentro aqui ó eu venho em offset e jogo pra dentro aqui agora esse cara é 0.5 este cara aqui é 0.6 e este aqui é 0.6 e aí tá todas as espessuras identificadas ó sumiu o aviso daqui ó todas as espessuras identificadas então eu vou tá concluindo essa aula por aqui vou tá encerrando ela na próxima aula a gente volta configurando terminando de configurar aqui a nossa simulação beleza forte abraço até a próxima aula